É tanta coisa pra gente lembrar Tristeza, lágrima e um até mais É tanta coisa pra gente contar Talvez um sonho de voltar Sei que teus braços vão me apertar E aquela lágrima, sei, vai rolar É tanta coisa pra gente sonhar Talvez um sonho de voltar Quantas vezes poder voltar Mas sempre é cedo pra ficar Quantas vezes querer voltar Mas sempre é tarde pra ficar Chegou a hora da gente crescer E o que quiser fazer por merecer É tanto sonho pra gente esquecer É mais um sonho a se perder Quantas vezes querer voltar Mas sempre é cedo pra ficar Quantas vezes querer voltar Mas sempre é cedo pra ficar Mano, quem sabe a gente cresce Mas sempre é cedo pra ficar Mas sempre é cedo pra ficar